Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer o desafio de 10 minutos, 1 minuto e... Aquelas que esqueceu. 10 segundos. Vai ser um desafio temático onde eu vou desenhar 3 princesas da Disney, sendo elas a Ariel, Branca de Neve e a minha querida Bela, que é a minha princesa da Disney favorita. Já comenta aqui embaixo qual a tua princesa favorita da Disney que eu também quero saber, tá bom? Eu vou usar esses 3 lápis de cor aqui pra diferenciar cada uma delas. A Ariel eu vou fazer com esta cor, a Branca de Neve com esta cor e a Bela com esta cor. Bom, primeiramente eu vou desenhar todas de 10 minutos, que são aquelas que vão ser mais elaboradas, mais bonitas, mais bem feitas, mais tudo de bom. E aí depois, na sequência, eu vou desenhar, vamos supor, já desenhei Ariel. Daí eu vou começar Ariel de 1 minuto super rápido e depois, por último, Ariel super rápida de 10 segundos. Aí depois eu passo pra próxima princesa. Mas agora eu vou começar desenhando cada uma delas bem bonitinha para vocês. Já vai deixando o seu like com o cotovelo, que é o desafio do like de hoje, tá bom? Vamos começar a desenhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Já terminei então as nossas princesas. A que eu mais gostei, pra variar, é a Bela. Acho que até por isso que eu caprichei mais nela, porque é a minha princesa favorita. A que eu menos gostei foi a Branca de Neve, mas até que elas ficaram todas bonitinhas, né? Todas ficaram assim, meio parecidas. Galera, sugiram temas dos próximos vídeos de desafio rápido aqui no canal. Pode ser, por exemplo, desenhos da Nickelodeon, tipo Bob Esponja, Estranho, como que eram os desenhos dos desenhos? Esqueci os nomes. Cat Dog, Coragem e o Cão Coelho, não, Coragem e o Cão Coelho do Cartoon Network. Pode ser também, acho que deu pra entender, né? Bob Esponja, acho que eu já falei Bob Esponja, já falei? Já falou. Tudo bem, acontece, né? Mas deu pra entender. Sugiram os temas que vocês querem pros próximos desafios rápidos aqui embaixo. Pessoal, eu postei lá no meu Instagram o desafio Tia Rê da semana, os 5 ganhadores. E o desafio dessa semana vai ser vocês desenharem as princesas da Disney favoritas de vocês. Eu vou escolher 5 e postar lá no meu stories, divulgar o Instagram de vocês, tá bom? Então, desafio Tia Rê lançado da semana, desenha a sua princesa da Disney favorita e coloque lá a hashtag desafio Tia Rê. Não esqueça da hashtag desafio Tia Rê pra você poder participar. Chega de lenga-lenga, agora eu vou começar o desenho de 1 minuto, Dariel. Dariel, vamos começar. Eu tô com a caneta preta aqui, mas eu não sei de verdade se eu vou conseguir contornar. Mas eu prometo pra vocês que eu vou tentar, tá bom? Vamos começar. Dariel, cara de pastel. Vamos ver o que eu consigo fazer com você, minha filha. O primeiro já não ficou muito legal, né? Com 10 minutos. Imagina com 1 minuto. Mas vamos ver, vamos ver. A boca já tá com a boca de sapa. Não gostei, não gostei dessa boca. Vamos lá. Ela tá com uma cara meio de cínica, essa Ariel. O que que tá acontecendo com a Ariel? Tá triste? O que que é isso, Ariel? O cabelo da Ariel, eu gosto dele porque ele parece uma onda, né, na frente. Ele é bem característico. Essa palavra é bem difícil, né? Mas eu tô sempre usando característico. Aí tem uma coxa aqui. Olha a coxa. Tá linda, tá ficando linda. Só que não. Tem esse cabelo aqui pra dar uma... Olha, vamos tentar contornar. Vamos tentar contornar, gente. Ok, não deu. Não foi dessa vez que a gente conseguiu contornar. Quem sabe na próxima. Tá bom. Se essa Ariel aqui já está maravilhosa, imagina de 10 segundos. Vamos ver, vamos ver. Quando estiver valendo, o meu assessor... Quer dizer, o meu marido vai falar valendo, tá? Essa voz do além e do Diogo. Valendo. Nossa, eu fiquei tão nervosa que eu já fiz um ódio nada. Esse desafio deixa a gente muito nervoso, credo. Fazer o cabelo que eu adoro. Comentei aqui embaixo qual vocês mais gostaram. Do 1, do 2 ou do 3. Óbvio que o meu favorito é esse aqui, né, gente? Lindo. Agora vamos fazer a nossa querida Branca de Neve. A Branca de Neve é a primeira princesa da Disney. Ou não. Algumas pessoas falam que não. Eu mesma já falei que não. Na verdade, eu não sei. Tô confusa. Comenta aqui embaixo se você sabe se é a primeira, se não é. Só sei que ela é velha pra caramba, né, Branca de Neve. Você é muito velha. Agora vamos fazer, então, com o lápis de cor azules. Que é a minha cor favorita. Qual que é a sua cor favorita? Eu quero saber. Vamos começar. Vai. Que voz grossa. Vai. Vai. Meu Deus. Meu Deus. Acho que a cabeça dela já está um pouco maior do que no primeiro desenho, né? Já não vai caber aqui, proporcionalmente falando. Já não vai. Nossa, tá precisando de uma peruca da minha avó? Que que é isso? Minha avó que usava umas perucas, sim. Gente, não tá legal não esse cabelinho. O cabelo da Branca de Neve é bem cabelinho antigo, né, gente? Bem estilinho antigo. Tô falando pra vocês se distraírem, porque o desenho tá legal, sabe? Então, quem sabe vocês não prestam atenção no desenho. Vamos pôr uma caneta. Agora eu vou contornar. Agora vai. Muita concentração. No dentinho dela. Que bonitinho. Nossa. Desenhar rápido não é, nunca foi meu forte. Como vocês podem ver, né? Estou falando a verdade. Pelo menos eu sou sincera. Agora nós vamos para o de 10 segundos. Acho que vai ficar bom dessa vez, porque agora eu já tô treinando, né? Tô uma pessoa treinada, agora vai ficar legal. Ah, eu tenho que pôr aqui, né? É, é bom, é bom. Então vai, vai, vai. Mas já... Olho, peruca, peruca da minha avó, cabeça, boquinha. Fazer ela com dente, narizinho. Tá parecendo um dipper. Esse é meu favorito, de novo. O que você achou? Gostei, tá bonito. Agora vamos para a minha querida Bela, minha princesa favorita. O meu filme da Disney favorito. Bom, vamos começar, senão vou ficar aqui puxando o saco da Bela e do filme, o vídeo inteiro. E não é essa a intenção do vídeo de hoje. O primeiro de um minuto, depois de 10 segundos, estou com a cor laranja. Poderia ser o amarelo, porque a roupa da Bela é amarela, mas aí vocês não iam enxergar direito. Então eu vou fazer como laranjinha mesmo, tá? Valendo! Valendo! Dois! Oh, mas que lindo o quadro! Quando ele se encontrou No jardim É o príncipe encantado Você não abalba da minha boca enquanto eu canto, que noche! Que ela só descobre quem ele é Quasino feio Quem conhece essa música? Vamos para o contorno Já estava abrindo a caneta do lado errado Cílios, quero muitos cílios nessa Bela Nossa, ficou pensando na drag queen, calma Não era para tanto Ah, estava ficando legal, gente Estava ficando bom, estava ficando bom Agora vamos para a última Bela de 10 segundos Mas esse tem um desafio Vai ser direto com a caneta Gostei Desafio aceito Valendo! Você sabe alguma música da Bela? Bela e a Fera? Sim, divino só Como uma canção Já acabou! Ela ficou mesmo, coitada! Não tem nem boca! Está faltando os pedaços Tudo bem, tudo bem Faz parte É que você me sugeriu que eu desenhasse Você me sugeriu que eu desenhasse com a caneta Tentei Estou aqui com os nossos lindos desenhos Poderia ter parado por aqui, né? Mas aí a gente tem que fazer A gente faz De um minuto A Bela achei que ficou horrorosa De um minuto Branca de Neve Parece que ela está até mastigando, né? Se vocês analisarem bem aqui Parece que a nossa Branca de Neve está comendo uma coxinha Na minha opinião A Ariel de um minuto foi a mais legal Assim, desses desenhos rápidos Foi a que eu achei que eu fiz, assim, melhor Já a Ariel de 10 segundos Não sei Não sei, assim Não sei Talvez, acho que não A Branca de Neve de 10 segundos Eu gostei bastante Porque ela me lembra bastante Dos personagens de Gravity Falls Está parecendo uma mistura de Mabel com Dipper Com, não sei Com o senhor cabeça de batata do Toy Story Ficou legalzinho Agora, a Bela de 10 segundos É surpreendente, né, gente? Um tanto quanto resguinha Me lembrou um pouco, não sei Mas tudo bem Tentei Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueçam de comentar aqui embaixo Qual vai ser o próximo desafio rápido Que vocês querem Qual é o próximo tema Pode ser vilãs Pode ser princesas de novo Não sei A Disney Muitas princesas Pode ser personagens da Disney Personagens que vocês gostam Comenta aqui que eu quero muito saber Esse vídeo é um vídeo bem legal Então eu quero fazer mais vezes para vocês Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Deixo vocês com essas três obras de arte De 10 segundos Comenta aqui embaixo qual que você gostou mais E é isso aí Vejo vocês aqui amanhã ao meio-dia Com mais um vídeo bem legal Lembrando que agora no canal da Tia Re Tem vídeo de segunda a sábado Sempre ao meio-dia É isso aí É nóis Tamo junto Beijo no seu coração E na pontinha do seu nariz Fiquem bem Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri